Fui pra Belonde melhorar a minha vida, pra ansioso com ela me casar. Só encontrei aliança jogada, ela casando com outro no altar. Foi minha nova durante a três anos, eu amei com muita paixão. Virei no meu rosto, amostrei nos meus olhos, para não ver o quanto eu chorei.